Fala pessoal, beleza? Então, hoje passei a tarde inteira aqui com o Sr. Jumar, tá? Ele veio lá de Foz do Iguaçu fazer a mentoria aqui presencial. Então, hoje somente ensinando o que eu ensino na mentoria online pra ele. Ele quis vir aprender mais no detalhe comigo, tava por aqui. Então, recebi ele aqui com o maior prazer. Fala aí, Sr. Jumar. Opa, ótima mentoria, sensacional, né? Realmente as dúvidas, todo o processo, como ocorre em todas as etapas, né? É muito bem explicado, muito bem esclarecido. Foi muito bom mesmo, o sucesso, com certeza, vem com essa mentoria. Dá pra operar pelo celular também, pelo computador, sem problema. E eu venho tendo muita consistência dentro das métricas do Hot Trader, no dólar, no índice. Tem também a estratégia de M20, que paga muito rápido e muito bem. Fala, galera. Meu nome é Leonardo. Faço Day Trade desde abril, operava outros métodos antes e comecei a acompanhar o canal do Under. E quando ele lançou o Hot Trade, eu adquiri o curso e foi sucesso total. E quando ele lançou o M20, no formato de mentoria, também fiz a mentoria. Tô operando o M20 todos os dias. Dentro da estratégia dele, faz mais de 70 dias que eu não tenho loss. E a gente alavanca, tem o gerenciamento de risco ali, perfeito. E super recomendo aí pra todos. Tamo junto. Então, com a mentoria, foi o pulo do gato mesmo, que me deixou tranquilo. Me deu outra visão do mercado, questão de proteger o ganho. De você ter um stop na operação definida. Então, só sucesso. Então, pessoal, tá aí um pouquinho do relato, depoimento, a mentoria que aconteceu aí, presencial. Obrigado demais ao aluno que veio lá de Foz do Iguaçu. Os alunos, a forma online da mentoria, obrigado demais também. Então, se você quer fazer também a mentoria, a mentoria ensina o setup do M20. Então, eu faço uma promoção bem legal pra quem quiser comprar o curso completo do Hot Trade e ter mais o setup da mentoria. São setups fantásticos também. É um setup que te paga muito até a hora do almoço. Tem várias entradas até a hora do almoço, setup do M20. E o setup do Renko é um indicador de coloração, uma regra fantástica demais também. Então, assim, pessoal, vai começar a ter aulas durante o mês para os meus alunos. Então, vai ter um acompanhamento, uma sala e tudo mais. Quem já é meu aluno no Hot Trade, índice dólar, tem um grupinho ali que já sabe que está todo dia boletando juntos. Então, o pessoal está show de bola demais. Então, parabéns demais vocês que fecharam em mais um mês positivo. Obrigado demais por acreditar no meu trabalho. É isso aí. Tamo junto e até a próxima. Pessoal, se quiser saber mais, me chama no meu Instagram, arroba daytradepopular. É só me chamar lá que a gente conversa. Valeu, tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.